Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez, uma exclusividade do Casal Broker. Esse aqui é o tipo de imóvel que você não vai achar defeito, tá? É uma cobertura duplex com churrasqueira, quintal, piscina, sauna seca. Olha a qualidade de acabamento dessa cozinha. Praticamente 100% equipada, coifa, fogão, máquina de lavar louça. Olha só essa vista, vai ter briga pra lavar louça, né? Olha só que acabamento premium, né? Muito bem pensado em todos os detalhes. Uma sala espaçosa, ar-condicionado também praticamente aí em todos os ambientes. Olha só essa sala aqui maravilhosa, uma vista muito, muito, muito bacana. Aqui é uma sala íntima, uma sala íntima onde você pode fazer de repente até um cinema. Olha só essa vista também. Uma janela bacana, proporcionando muita ventilação e iluminação natural. Aqui a sensação é de um por andar, tá? Você sair direto no elevador aqui no seu apartamento. Olha só esse quintal, que bacana. Pra quem gosta, né? Um churrasquinho, um sol maravilhoso da manhã. Tá bom? Coisa linda, né? Em detalhe, são quatro suítes. Quatro excelentes suítes. Seis vagas de garagem e mais um depósito privativo também. Sem falar na localização que nós estamos aqui no coração do Campo Belo, né? Vai curtindo com a gente aí, olha só a qualidade dessa cobertura. No condomínio nós temos piscina coberta, quadra de tênis coberta. É uma estrutura de clube, tá gente? Então você tem acesso a qualquer tipo de serviço. Como por exemplo, personal, aula de yoga, aula de tênis. Então você vai se sentir assim, literalmente, num clube, tá? Localização. Então você tem preço, localização. Tudo que você busca em um só lugar. Uma qualidade de vida impressionante pra família toda. Pra adulto, né? Pras crianças. Olha só. A planta, né? Desse apartamento aqui, a parte superior, são as quatro suítes. Bem distribuída. Que é uma suíte maravilhosa também. Com bastante armário planejado. Ar-condicionado. Tá bom? Então é isso, pessoal. Pra você saber mais detalhes a respeito dessa raridade aqui. Pode entrar em contato com a gente. Tá bom? Tamo junto aí. Tchau. Obrigado.